Oi gente, eu sou Erika Luz, esse é o Papo de Bruxa e sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos pegar hoje como que está a energia da pessoa amada, do ser amado, da iluminada, do iluminado para os próximos sete dias. Já tem umas semanas aí que eu não trago essa tiragem. Vamos ver como que vai estar essa pessoa nos próximos sete dias, como que ela vai performar, como que ela vai reagir nos próximos sete dias. Vamos tirar os arcanos maiores para os próximos sete dias e vamos detalhar aí com os arcanos menores. Vamos ver o que essa pessoa vai estar pensando, como ela vai estar agindo, como que vai ser essa próxima semana dela. Lembrando que é um vídeo atemporal, é a partir do momento que você estiver assistindo, você conta sete dias, tá certo? Você está vendo hoje, dia da postagem, conta sete dias. O tempo da espiritualidade não é o nosso. Então, gente, é a partir do momento que você assistir, é o dia que a espiritualidade tinha uma mensagem para você, tá? Que você tinha que ouvir essa mensagem, que faz sentido para você. Tem a opção de número um, um caramuginho. Olha que coisa linda. E a opção de número dois, o pêndulo de quartzo verde. A opção de número um, vou pegar a energia com o tarô de oxo e vou detalhar com o hardweight. E a opção número dois, vou pegar a energia com o tarô dos orixás. Vamos ver aqui o orixá que vai sair para você e detalhar com o tarô de marcelia. Então, faça a sua escolha. Se você conhece as cartas, conhece os decks, qual que você se identifica mais, tá certo? Opção de número um, opção de número dois. Lembrando que eu trabalho com energias, eu não trabalho com gênero ou sexualidade. É a energia da pessoa que você está trazendo aqui para a mesa, tá, gente? É a energia da pessoa que você escolher, independente da sua opção. Seja homem com homem, mulher com mulher, o livre-arbítrio é seu. A coisa mais linda na espiritualidade é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é seu. Então, vamos pegar a opção de número um. Para quem escolheu o caracolzinho, o caramuginho. Que linda essa concha. Vamos pegar a opção de número um e vamos detalhar aqui. Como que essa pessoa vai estar nos próximos dias? Como que vai estar aí? Vou tirar os sete dias, tá? Da semana, gente. E vamos falar aí a oscilação dessa pessoa. Mudanças. Eu já bati o olho aqui na mudança, né? Pode ser que essa pessoa venha trazer aí uma mudança essa semana para você. Pode ser que o relacionamento de vocês esteja passando por mudanças, finalizações. Muitos aqui me falam de finalizações, tá, gente? Mudança de ciclo. Pensa na pessoa. Como que essa pessoa está em relação a você? Vamos ver. Muitos aqui estão com falta de comunicação, né? Condicionamento. É uma pessoa, gente, que está vivendo um dia de cada vez. Essa pessoa está até tentando, né, gente, ser um pouquinho mais inocente aí. Ela está tentando até, né, ter clareza do que ela precisa fazer. Ela tem clareza. Ela quer estar com você a caminho, Isabel, pra você. A carta da inocência, tá, gente? Que é a carta do sol. A caminho, Isabel, pra você. Essa pessoa pode estar aí achando que você está mentindo pra ela. Pode ter mentido. Essa pessoa está carregando uma culpa, tá, gente? Uma culpa aí. Ela pode ter jogado com você, manipulado. Você usado da sua bondade. Eu vejo essa pessoa aqui, ó, carregando uma culpa, se sentindo sozinho. Tentando agora ser mais sábio, criar coragem pra resolver a situação de vocês. Um renascimento. Essa pessoa, gente, está com uma dor aí do afastamento. Pra quem está afastado, é uma pessoa, assim, que pode ter usado da boa vontade de vocês pra colher algum fruto, algum interesse aí, tá? Pessoa que precisa soltar, ó. Ela está te observando de longe, tá? Olha a culpa que essa pessoa está carregando. Eu vejo essa pessoa, gente, presa a alguma coisa que ela precisa soltar. O condicionamento, tá? Olha aqui, o condicionamento. Essa pessoa, gente, está precisando soltar coisas. Se vocês estão ouvindo aí uma buzina disparando, gente, aqui no meu prédio, tá? Deixa eu conferir algo aqui. Aqui, gente, é uma pessoa presa, tá? No condicionamento. Uma pessoa que está presa, presa a algo que precisa soltar. É uma pessoa muito rígida de pensamento. É uma pessoa muito presa à moralidade, a costumes, ao que ela acha que é certo, a vontade dela que prevalece. É uma pessoa rígida de pensamentos, tá? Uma pessoa que está tentando viver em momento a momento. Uma pessoa que está precisando ser mais participativa, tá? Está tentando deixar ir. Está tentando se fazer que está feliz, brincalhona aí para vocês. Essa pessoa está muito voltada para dentro, tá, gente? Ela precisa soltar algo. Algo que vai além da mente dela, da ilusão dela. Ela sabe que você... Essa pessoa está se sentindo aí reprimida. cobrada. Se vocês cobraram alguma coisa aí, tá? Essa pessoa está pensativa aí em relação a vocês, tá? Vamos ver a energia. Integração. É uma pessoa que sabe que precisa se integrar. Precisa fazer uma média entre emoção e a razão, o lado luz, o lado sombra dessa situação, tá? É uma pessoa, gente, aqui, que precisa ser mais maleável. Essa pessoa precisa ser mais maleável. Essa pessoa precisa se integrar mais, se entregar mais, tá? O lado luz, o lado sombra. O ia equilibrar o lado masculino e feminino dela. Há pessoas, vamos supor, eu tenho uma tendência muito forte de ter uma energia masculina, né? Aquela pessoa que toma iniciativa, que faz, acontece, toma a frente. Até por causa da minha profissão de policial militar. Cara, eu tenho a tendência de ter essa energia masculina e eu preciso equilibrar isso. Eu não posso deixar isso aflorar. E aqui eu vejo uma pessoa que também está precisando equilibrar as emoções dela. O lado in, o lado iã, o lado, né? O lado fera, caçadora, que é o lado sensível. Aqui vocês podem ver que de um lado tem uma águia, do outro tem um cisne. É uma pessoa que está precisando abrir a visão dela, o terceiro olho dela, tá? É uma pessoa, gente, que está precisando aí se entregar mais na relação. Pode ser que seja uma pessoa, gente, que não se entregou, tá? Uma pessoa que se entregou pouco aí pra vocês e ela está precisando se entregar mais. Aqui está precisando do equilíbrio. A pessoa está buscando o equilíbrio. A energia dela é de equilibrar e ela precisa entregar, ela precisa equilibrar, tá? Eu vejo uma energia aqui de vocês, fazem parte do destino um do outro. Quando eu comecei a abrir, lembra que vem a carta da mudança, que é a roda da fortuna. A carta da mudança no tarô de hoje é a roda da fortuna, é a carta do destino. É a carta de Deus, tá? Que fala, e essa carta aqui também é a carta da integração, é a carta da temperança. Uma pessoa que precisa pôr um pé em terra e um pé nas emoções. É uma pessoa que está tentando a todo tempo segurar isso. Ela precisa soltar, ela precisa se soltar, tá? Há dúvidas envolvidas, há vontade de retornar pra quem está separado. Essa pessoa precisa se integrar mais a vocês, se permitir mais viver isso. Ó, a pessoa precisa soltar algo na vida dela, excesso de rigidez, muito rígida. Olha aqui, moralidade com rebelde, tá? O imperador é uma pessoa muito rígida, uma pessoa que precisa deixar as emoções aflorar, usar mais da intuição. Uma pessoa que esconde sentimentos. A voz interior aqui é uma pessoa em auto-reflexão, é sacerdotismo. Uma pessoa que esconde sentimentos, uma pessoa que faz muita comparação, é uma pessoa que está precisando se integrar mais à espiritualidade. Uma pessoa muito apegada no que ela acha que é certo. Nas vontades dela, nos desejos dela, as coisas têm que ser do jeito dela, tá? O rebelde é uma pessoa rebelde, uma pessoa difícil, rígida de pensamento. Essa pessoa precisa se orientar mais, se soltar. E aqui eu vejo um relacionamento, ó, vidas passadas. Um relacionamento que vocês vieram pra crescer junto, trazer maturidade pra vocês. Mas eu não vejo essa pessoa, gente, ela precisa, olha aqui, compreensão. Uma pessoa presa mentalmente. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Essa gaiola tá aberta, a pessoa não sabe porque não quer. Você é o sonho bom dessa pessoa, você é o sucesso na vida dessa pessoa, você é o compartilhar. Essa pessoa enxerga possibilidades. Mas ela tá precisando aí, né, buscar mais a espiritualidade, soltar a presa, a moralidade, presa a rigidez de pensamento e de atitudes. Assim que eu vejo essa pessoa, tá? Escutando muito a voz interior dela, mas ela tá muito presa. Ela precisa se soltar, ó, a carta do diabo. Fundo de deck. Moralidade, é, condicionamento. É uma pessoa presa aí às coisas que ela acredita, ao que ela acha que é certo. Gente, eu vejo uma pessoa aqui precisando ser mais equilibrada, né, precisando aqui incorporar essa temperança na vida dela e ser mais maleável, mais equilibrada, mais dócil, mais amor. É uma pessoa muito rígida, muito dura. Nem sempre a gente tem que ser a fodona, o fodon da história, não. Nem sempre as coisas têm que ser do jeito da gente. A gente não precisa bater o pé pra tudo. Às vezes a gente precisa recuar pra que as coisas aconteçam, tá? A gente precisa recuar. A energia aqui é muito forte. Dessa pessoa sabe que vocês fazem parte da vida um do outro. Vamos ver aqui. Como que essa pessoa vai estar aí nos próximos sete dias? É uma pessoa difícil de lidar, hein, gente? Uma pessoa terracenta, mimada. Ela sabe que ela precisa se entregar mais, entregar mais. Ela precisa aí equilibrar as emoções dela, o lado ludo, o lado sombra. Olha aqui, uma cobra que morde o próprio rabo. É a pessoa que toma decisões e acaba aí sofrendo por ela mesma. Pelas coisas que ela faz. Ela afasta a pessoa. Essa pessoa tem o dom de afastar pessoas da vida dela. Próximos sete dias dessa pessoa estressada, gente. Reprimida. A pessoa tá precisando se conectar mais com a espiritualidade, se conectar com o eu, tá? Tá aí equilibrando emoções. Mais uma carta de equilíbrio aqui, ó. O estresse, tá? Pessoa que tá tentando superar esse estresse. Uma pessoa que tá se sentindo reprimida, não sabe pra que correr. Pra onde correr é o que eu falei pra vocês. Uma pessoa que tá presa, condicionada a alguma coisa. E essa pessoa vai deixando tantas coisas acontecerem que uma hora ela perde. A mente perturba essa pessoa, tá? Vamos pegar aqui os próximos sete dias. Eu tô falando pra você. A mente tá perturbando essa pessoa. Essa pessoa tá buscando calma, equilíbrio, paciência, tá? Uma pessoa que tá buscando aí, esperando uma hora aqui. Eu acho que essa hora ela vai perder o time com vocês. A pessoa tá esperando, né? Tá gerando aí. Mas eu vou te falar. Mas até quando vocês vão ficar esperando a pessoa tomar uma decisão? A pessoa esconde sentimentos. A pessoa não entrega sentimentos. A pessoa te observa de longe. Tá? A pessoa tá na escassez, gente. Essa pessoa, ela pode ter rejeitado vocês e agora tá se sentindo rejeitada. Vocês podem mudar a dinâmica aí do relacionamento de vocês com essa pessoa. E essa pessoa agora tá se sentindo rejeitada. É assim que eu vejo. Essa pessoa te observando de longe, tá? Tá? A pessoa tá te observando de longe. Você é a completude dessa pessoa. Essa pessoa precisa ir além da ilusão. Precisa... Lembra que eu falei do terceiro olho? Uma pessoa que precisa chegar além. Gente, dois copas. Aqui eu não tenho dúvida que é um encontro de almas que vocês vieram aqui pra completar um ao outro. Olha aqui. Você é a pecinha que falta. Tá? Você é a peça que falta. Essa pessoa precisa ir além da ilusão, além do que ela enxerga. Ela precisa se permitir recomeçar. Recomeçar um novo ciclo. Deixar tudo pra trás. Eu vejo aqui essa pessoa, essa semana, olhando muito pra dentro dela. Essa pessoa tem amor por você. Só que é uma pessoa que faz muita média entre emoção e erração. Olha aqui. Ela tá esquizofrênica. Ela precisa soltar algo, gente. Ela tá extremamente tentando se equilibrar. É esquizofrênica. Confusa. Olha essas nuvens da confusão. Olha essa pessoa à beira do precipício pra se jogar. Né? Se sentindo aí reprimida. Se sentindo cobrada. Gente, essa pessoa não aguenta pressão, não. Deixando, se afogando nas emoções. Querem entrar em harmonia pra viver o quê? Esse amor com vocês. Olha aqui. A carta dos amantes. Olha a carta aqui da concessão. É uma pessoa que vai vir ser mais justa essa semana. Ela está pensando aí que ela precisa ser mais leve, mais inocente. Tá, gente? É a pessoa que precisa retornar pra ser mais leve, mais inocente. A mente dessa pessoa perturba essa pessoa. Essa pessoa pensa muito e o tempo pra essa pessoa não tá andando. Essa pessoa quer resolver coisas que ela não... Que foge da mão dela. E ela precisa se permitir deixar as coisas pra trás. Ir além da ilusão pra dar o início de um novo ciclo. Compartilhar a ser mais intenso. Pra buscar mais intensidade. É uma cura, uma mudança, ó. Tá? Essa pessoa acomodou, gente. Talvez vocês tenham... Tratado essa pessoa bem demais e ela acomodou. Tá? Ela acomodou aí. Com bem-estar. E é uma pessoa que eu repito. É que é ter controle de tudo. Apego ao passado. Tá? Uma pessoa que faz projeções aí. É uma pessoa que tá precisando dar um salto de fé. Essa pessoa tá no sofrimento. Ela não tá bom. Não tá boa. E é o que eu falei pra vocês. Essa pessoa precisa deixar algo ir. Tá? Ela precisa soltar algo pra transformar a vida dela. É uma pessoa que tá apega ao passado aí. A não ser que essa pessoa viveu... Esse passado mexe com ela. E ela quer controlar. Ela quer ter controle das emoções. Ela quer o quê? Esconder emoções de vocês. É isso que ela quer. Tá? Muitos de vocês aí, gente... Acostumaram essa pessoa mal. A pessoa tá se sentindo carregando um fardo. Ela precisa tomar atitude. Deixou de tomar. Ou tomou alguma atitude ruim aí. E tá deixando ela no fardo. E amor por você tem. Tá? É uma semana que pelo menos... Essa pessoa... Ela vai tá muito consciente. A mente e a intuição dela... Ela vai tá seguindo. Que ela tem o quê? Frutos pra colher com você. Gerar algo com você. Que com você ela cresce. Essa pessoa é longe de você. A vida dela não anda. Em todos os sentidos. Essa pessoa tá do lado de fora. Na escassez. Cinco de ouros. Na escassez. Na rejeição. Observando. Se sentindo rejeitada. Magoada. Essa pessoa pode tá um pouco machucada. Essa pessoa, gente... Tá querendo transformar. Olha essa borboleta na caixa do mundo. Transformação. Borboleta é transformação. É deixar pra trás, né? É deixar aquela pele pra trás. Não é isso que a borboleta faz? Sai do casulo. E é isso que a pessoa precisa ser. Um pouco mais inocente. Usar a inocência aí do sol. Pra brilhar na vida dela. Tá? E o sol aqui, ó. Em outro deck que eu bati o olho. Pessoa com muitas dúvidas. Muito medo. Mas essa pessoa tá tendo clareza que você... Temperança, de novo, nesse deck que eu nem mexi, gente. Mas eu bati o olho. Essa pessoa carrega sentimento de culpa. Ó. Olha aqui. O louco. Essa pessoa precisa deixar pra trás e começar a transformar. Dá um salto de pé. Essa semana, gente. Você vai achar essa pessoa aí, sabe? Tentando ser paciente. Se controlando. Querendo investir. A mente perturbando. Essa pessoa vai tá um pouco mais... Retraída essa semana. Falta vocês na vida dela. Vocês são a completude dessa pessoa. Tá? Vocês são a completude dessa pessoa. Deixa eu ver aqui que eu bati o olho. Esse deck tá me incomodando. Vocês viram desde a hora... Desde a hora que... Que eu comecei a jogar pra vocês. Toda hora eu olho nesse deck. Toda hora eu mexo nesse deck. Ele tá me incomodando aqui, gente. É uma pessoa que tá muito... Tendo um despertar em relação a você. Que você é a completude dela, tá? Além da ilusão. E completude. Que você completa a vida dela. Você traz brilho e sucesso pra vida dessa pessoa. Vamos detalhar aqui. A pessoa tá muito reprimida. A mente tá perturbando. Essa pessoa tá carregando enfaida. Essa pessoa precisa, gente. Se livrar de uma culpa. Ela tá se sentindo muito culpada. Ela quer o renascimento. Ela quer uma transformação. Ela sabe que você veio pra completar. Você é o dois copos dela. Você veio pra completar a vida dela. Mas ela tá se sentindo muito aí. Você pode estar cobrando muito dessa pessoa. Lembra que eu falei que em determinado momento essa pessoa, gente... Ela se sentiu muito confortável. Buscando só a satisfação dela. Em determinado momento essa pessoa tava olhando só pras oportunidades que ela tinha. E agora ela tá aí, ó. Com muito medo, muita dúvida de perder essas oportunidades. Tá? Uma pessoa que pode ter se entregado ao trabalho, tá, gente? Essa pessoa tá machucada. Essa pessoa tá no lixo. Eu leio aqui o 10 de espada. Essa pessoa não tá bem, não. É uma pessoa que quer lutar. Por você. Quer ser mais justa. Mais clara. Mais verdadeira. Essa pessoa esconde sentimentos. Olha aqui. A sacerdotismo. Amor platônico. Coisas ocultas. Escondidas. Rei de copas. Essa pessoa, gente... Ela pensa muito no sentimento que ela tem por você. Essa pessoa não tava preparada pra te amar. Ela passou a te amar. Ela se fecha em copas. Ela esconde os sentimentos. Ela tenta ter o controle desses sentimentos. Foi o que eu falei ali pra vocês agora. Tenta controlar tudo. Ela quer o início. Uma nova oportunidade. Tá? É uma pessoa que quer ser mais inocente. E vai lutar por você. Aqui eu tenho o rei de espadas. Apesar dessa frieza que essa pessoa é, gente. Ela quer vir lutar pra você. Pra retornar pra sua vida. E recomeçar do ponto de partida de vocês. Cavaleiro de espada com o rei de espada. Essa pessoa, ela vai ser estratégica. Ela volta pra sua vida. Tá? Pra viver esse sentimento com você. Ela tá te observando. Te observando de lado. Ela vai dar umas cutucadas aí em você. Tá? Mas ela sabe que o recomeço, a paixão, o amor, o tesão dela é com você. Ais de paus. Muito amor, muita paixão, muito desejo, muito tesão. Essa pessoa vai vir, gente, essa semana. Muito clara. A mente. Olha o as da verdade, da sabedoria, da clareza. As de espada em cima da mente. Essa pessoa tendo consciência, tendo clareza aí. Do amor que sente por você. Só que eu acredito aqui que a energia não era uma pessoa que estava preparada pra amar. É uma pessoa mais fria, mais prática. É uma pessoa que acha que tudo tem que esperar no tempo dela, na vontade dela. Olha aqui. A justiça. Ela foi fria, ela foi prática com você. A justiça com o rei de espada. É uma pessoa muito prática, muito estratégia. Você precisa entender a dinâmica dessa pessoa pra ela não sofrer. Essa pessoa é prática. Ela é fria. Essa semana é uma semana de renascimento, de cura. Que essa pessoa tá tendo um despertar que ela precisa, que as coisas dependem dela. O retorno de vocês pra quem tá afastado depende dela. Érica, nós não estamos afastados, mas o relacionamento tá horrível. Aqui eu vejo uma pessoa que quer controlar, que quer mandar. E muitos de vocês não querem aceitar. Então, essa semana é uma semana que vocês podem ter uma conversa esclarecedora. Tá? Apesar dessa pessoa ser uma pessoa muito fechada, difícil de conversar. Mas é uma conversa que vai trazer a cura pro relacionamento de vocês. Que vai trazer a paz pro relacionamento de vocês. Deixa eu pegar o baralho cigano aqui. Me deu vontade de tirar. Geralmente eu não tiro, mas me deu vontade de tirar. Pessoa agindo com sabedoria, sim, pra mudar essa sorte aí. Que vocês estão numa fase ruim. Tá numa fase aí, né? Aqui, o seis de ouro se doou pouco. Se deu pouco. Essa pessoa, gente, no dois paus. Enxergando possibilidade de se agir com inteligência com quem? Com vocês. As paus. Olha aqui. As paus. Vocês são a paixão, a vida, o amor da vida dessa pessoa. Vocês são o amor, paixão, desejo, tesão. Caminhos abertos pra essa pessoa vir mudar aí, tá? Transformar esses obstáculos em instabilidade através de quê? De uma conversa. Sentimentos que crescem, que se multiplicam. Vem mudanças positivas aqui pra vocês. Tá? Olha a carta do coração. Sentimentos que crescem e se multiplicam. Aqui tem amor. Essa pessoa vem pra esclarecer, tá, gente? Trazer estabilidade aí, porque tá no sofrimento. Retorno. Você tá achando a solução aí dos problemas de vocês juntos. Aqui, gente, eu vejo uma pessoa que precisa se transformar. Ela precisa se curar de dentro pra fora. Querer ser menos controladora. Querer ser menos possessiva. Que as coisas têm que ser no tempo dela, na hora dela, do jeito dela. Tá? É uma pessoa que tenta controlar tudo, reprimir tudo. Controlar sentimentos. É uma pessoa que está apegada ainda ao seu passado. Um passado que machuca. Essa pessoa pode ter se entregado muito ao trabalho, ao dinheiro. E agora ela quer reconstruir. Tá, gente? Uma pessoa que quer ir trazer uma proposta sólida pra você vir esclarecer, tá? Não é uma pessoa que vai vir melosa fazendo declarações já perto. Mas é uma pessoa que vem pra trazer mudanças. Por quê? Porque ela tá frustrada, gente. Eu tirei hoje a energia da pessoa no Instagram. A energia da pessoa que um conselho no YouTube. Quem não viu, vai lá no Shorts do YouTube. Pesquisa aí no canal Shorts e vê. E agora, novamente, a pessoa se sentindo frustrada. Hoje tá muito forte a frustração da pessoa. E, novamente, o cinco de ouros. Abriu aqui e está aqui agora. A pessoa se sentindo até um pouco rejeitada. Essa pessoa pode ter te rejeitado em determinado momento. E agora tá se sentindo rejeitada. E tá te observando de longe. Porque ela quer lutar pra você. Dois copos, gente. Dois copos. Essa pessoa em sofrimento, numa prisão mental. É o que eu tô falando pra vocês. Essa pessoa precisa curar aí a mente dela. Tá? Em determinado momento, foi espertinha, sim. Pensava só nela em determinado momento. Pessoa extremamente frustrada. Vocês são o dois copos dessa pessoa. Essa pessoa vem pra trazer mudanças. Reconstrução aí pro relacionamento de vocês. Tá? Adapta a realidade. Olha o lixo. Eita, eita. É uma pessoa, gente, que tá frustrada. Tá? Essa pessoa frustrou vocês e agora ela tá se sentindo frustrada. Muitos aqui mudaram a dinâmica de relacionar com essa pessoa. Essa pessoa tá sentindo. Ela dói quando é na gente, né? É desse jeito. Ela dói quando é na gente. Fala pra mim se a primeira opção fez sentido pra você. Essa pessoa é difícil. Porque eu vejo uma pessoa aqui, né? Vibrando no imperador. Olha aqui. Um relacionamento desigual. Vocês se doaram muito pra essa pessoa. E agora ela sabe que ela precisa vir o quê? Transformada. Mudada. Ela precisa aqui ter um relacionamento igual, na mesma proporção que vocês. Lutar por vocês. Falar de sentimento. Tá? E essa pessoa vem pra resolver isso. Uma pessoa que tá conflituosa. A cura chega. A vitória. Essa pessoa não quer perder vocês, não. A pessoa não quer perder vocês, tá? Só que é uma pessoa, gente, que precisa transformar. É, que em quanto tempo? Gente, cada um tem um tempo. Às vezes a pessoa fala assim. Ah, eu tô lendo, tem um mês, fala a mesma coisa. Tem um ano, fala... Gente, isso é igual doença. A pessoa precisa se curar. E cada um tem um tempo. Tem gente que toma um analgésico e fica bom. Tem gente que precisa ir pro hospital ser medicado. Então, o tempo de cura do ser humano, o tempo de cura da pessoa, cada um tem o seu. Tá certo? E não é o mesmo pra todo mundo. Cada um tem seu tempo de cura. É o tempo necessário pra pessoa se curar. A pessoa está bem, fortalecida pra vida inteira pra você. E que vem inteira, né? Porque ninguém merece alguém pela metade. E ninguém merece também ficar sendo só porto seguro e não receber nada. Né? Deus me livre. A gente também tem que receber alguma coisa. Ninguém precisa só se doar, se doar, se doar. Né? Vamos pegar aqui a segunda opção. A segunda opção é o pêndulo de quartzo verde. Vamos ver como que essa pessoa está na segunda opção para os próximos sete dias. A vantagem da primeira opção é que a pessoa está tendo muita consciência que ela precisa mudar o jeito dela. É uma pessoa difícil... Vamos ver aqui para os próximos sete dias qual que é a energia dessa pessoa. Como que essa pessoa vai estar reagindo? Qual que é a energia maior aqui para os próximos sete dias dessa pessoa? Vamos ver. Mentaliza na pessoa. Qual a energia que ela está em relação a você. Justiça. Eremita. É a pessoa que sabe que precisa ser mais justa. Porque senão as coisas vão ter uma finalização ruim, uma transformação. Essa pessoa precisa renascer, se transformar. Nós temos a justiça, o eremita é a morte. É uma pessoa que vai ser mais justa para renascer, transformar a situação de vocês. A pessoa precisa pôr o pé no chão e ver que o mundo não gira em torno dela. Os enamorados. Amor, paixão e escolhas a serem feitas. Aqui a energia maior dessa pessoa é que ela precisa fazer uma escolha. Não sei se vocês colocaram essa pessoa aí na parede, o que ela está vivendo. Oxóssi vem abrindo aqui falando que a pessoa precisa fazer uma escolha. E a escolha que essa pessoa vai fazer vai depender aí do sucesso ou as perdas dela. Carta dos enamorados. Oxóssi é o orixá da fartura, gente. É o orixá de uma flecha só. Então, ele é aquele que atira, ele não erra o alvo. Então, essa pessoa aqui precisa ser inteligente o suficiente para ela não errar o alvo. Para que ela acerte o alvo aí. Porque aqui ela não vai ter oportunidade de dar muitos... Muitas flechadas em ninguém, não. Aqui ela precisa fazer uma escolha e essa escolha precisa ser acerta. Aqui vem falando que essa pessoa está na dúvida. Ela está com muita dúvida em relação a vocês. Que é vocês que nós trouxemos para a mesa. É uma pessoa que precisa fazer escolhas. E a escolha dela... Oxóssi vem aqui nessa carta falando que ela precisa ter a inteligência suficiente para fazer uma escolha. Porque ela não vai ter muitas oportunidades. Para escolher, não. E o que ela escolher? O louco. Um salto de fé. Essa pessoa é a imperatriz. Vocês são a pessoa ideal para o casamento dessa pessoa. Essa pessoa tem medo, tem dúvidas, está se segurando. Mas aqui ela precisa do renascimento e da transformação. Tá? Não tem como. Essa pessoa precisa que ela sabe que ela precisa dar um salto de fé. Porque se ela não der um salto de fé aqui na vida dela... Ela não vai ter sucesso, não. Uma pessoa rígida. Uma pessoa difícil de lidar. Vamos pegar aqui para a próxima semana. Uma pessoa que tem muitas crianças limitantes, tá, gente? Pode ser diferença de idade de vocês. Uma pessoa que sabe que precisa dar um salto de fé em sua direção. Aqui para muitos a pessoa precisa assumir alguma coisa, tá? Vocês podem ter pressionado essa pessoa. Está esperando uma decisão dela. Uma pessoa que precisa dar o início de um novo ciclo e agir com sabedoria. A Carta do Eremita. Ela precisa agir com sabedoria. Para ela não ficar na solidão. Ela quer sair da solidão também. A pessoa está se sentindo angustiada, deprimida na solidão. Mas é uma pessoa difícil, gente. O Imperador. Uma pessoa que precisa equilibrar mais as emoções dela, tá? Uma pessoa que está vivendo um afastamento, um rompimento. E ela precisa se manifestar. Vamos ver os próximos sete dias. O diabo é uma pessoa que precisa ir, né? Soltar alguma coisa. Parar de controlar. Uma pessoa presa mentalmente que ela precisa soltar algo para ela viver o início, o reinício de um novo ciclo. Ela precisa se posicionar. Aqui é muito, desde a hora que eu abri, é muito claro aqui um posicionamento. Um direcionamento. E essa pessoa querendo, ela não... Ela renascer. Ela quer renascer. É uma pessoa que tem escolhas a serem feitas e será feita. Porque essa pessoa não desconecta de você. A conexão aqui é muito grande, tá? É uma conexão muito grande. Vocês reúnem aí todos os elementos, não só para essa pessoa. Você é imperatriz da vida dessa pessoa. Tá? O diabo. Essa pessoa não consegue se desvincular de você. Ela pode estar aí usando algum artimanha, algum artifício, tentando manipular você, postando algo em rede social, mexendo com você. Mas ela quer um renascimento. Tá? E ela precisa ter um novo despertar. Essa pessoa está tendo uma cobrança, gente, para tomar uma iniciativa aí. Transformação, renascimento e salto de fé. Essa pessoa vem para muitos aí para oferecer uma estabilidade. Tá? Para ser mais justo com vocês. A justiça divina, gente, já passou na vida dessa pessoa. Já destruiu a vida dela. E ela não... Tá? Ela está colhendo aqui os frutos do que ela plantou. A justiça está na mesa. Essa pessoa precisa ser mais justa com você. Pode ser que em determinado momento, essa pessoa aqui tenha oferecido muito pouco para você. Eu vejo essa pessoa que tenta que fazer escolhas. O renascimento e a transformação dessa pessoa virá num salto de fé. Muitos aqui estão relutantes, buscando até conselho espiritual, conselho com amigos, com pessoas experientes. Uma pessoa que está empurrando uma situação que ela não pode empurrar. Ela tem que tomar uma decisão. Aqui é uma semana que essa pessoa vai ter que fazer escolhas. E a escolha dessa pessoa ou vai levá-la para frente ou vai puxá-la para baixo. Quase de ouro, uma nova oportunidade, um recomeço. Vamos aqui desmembrar. Vamos detalhar essa jogada. Essa pessoa precisa aqui, gente, ter um renascimento, uma transformação na situação de vocês. E ela vai dar esse salto de fé. Ela encerra a semana com a convicção, com a certeza que ela não pode errar. O louco com o sacerdote. Ela encerra a semana com a certeza que ela precisa tomar uma atitude, fazer uma escolha, um salto de fé. Porque as coisas vão ficar ruins para ela. Uma pessoa rígida de atitudes, gente. Que pessoa difícil. Uma pessoa em dúvida. Ela precisa iniciar um novo ciclo, tomar as rédeas da vida dela e fazer acontecer. Uma pessoa carrega culpas. Uma pessoa que está tendo uma... Um sacerdote de novo. Essa pessoa, para muitas dessas semanas, tomou uma atitude aí de resolver o que precisa ser resolvido na vida de vocês, tá? Dois copas. Gente, essa pessoa... Essa segunda opção pode estar completando a primeira. Tá? Sete de copas. Essa pessoa com muitas dúvidas. Por quê? Ela precisa mudar a situação. Durante muito tempo, essa pessoa tinha muita dúvida se gostava ou não de você. Essa pessoa tem... Olha aqui no centro da consulta. Tá? Dois de copas. Essa pessoa já tentou superar esse amor, pôr um fim nesse amor. Mas não consegue. Ela pensa em você, se sente sozinha. Tá? Apaixonada. Esconde os sentimentos dela. Essa pessoa está perdendo noite de sono, sofrendo. Pode ser que foi uma pessoa que escolheu uma outra opção aí. Nessa outra opção, gente, uma terceira questão na vida, pode ser até de trabalho, de estabilidade. Tá? Nem sempre. É sempre uma terceira pessoa. É uma pessoa que vem mudar, vai manifestar, retornar para a sua vida. para ter um final feliz, aí, uma estabilidade. Vamos desmembrar. Primeiro dia. É a... Ai, o as da vitória. Essa pessoa quer vitória. Essa pessoa vem para trazer uma transformação, gente. Essa pessoa sabe que se ela não tomar uma atitude, olha aqui, o mundo dela está desabando. Cai. Tá? As copas, proposta aí, de início de um novo ciclo, final feliz. O carro é uma pessoa que essa semana, para muitos aí, tá? Adapta a solidariedade. Dois copas. Gente, isso aqui é amor. Dois copas, e namorados, a pessoa já fez a escolha dela. Não tem como. Ela pode até não decidir por algum motivo aí, né? Financeiro, pessoal, familiar. Não ficar com você, não decidir essa semana. mas que essa pessoa, no coração dela, ela já fez a escolha. Dois copas, e namorados, a justiça, vocês fazem parte da vida um do outro, tá? O sacerdote, essa pessoa vai tomar um posicionamento aí em relação ao relacionamento com você. Porque senão, os caminhos dela vão ficar no chão. É uma pessoa que vai reconstruir, tá? As de espadas e as de copas. É uma pessoa que vem em busca da verdade. A verdade dela, gente, ela já tem clareza que ela não consegue ficar longe de você. O mundo dessa pessoa está desabando. O mundo dessa pessoa caiu. O renascimento dela é o quê? Olha o sentimento de culpa que ela carrega por não assumir esse amor. Essa pessoa vem essa semana aí pra assumir esse relacionamento. Cavaleiro de paus. Vem com muito amor, muita desejo, muita paixão, tá? Muito tesão. Pode ser que em primeiro momento vocês acham que essa pessoa só procurou vocês pra isso. Mas não é não. Ela quer um final feliz. Ela quer uma transformação na vida dela. Ela quer a cura, um salto de fé. Viver esse amor, tá? Se posicionar. aqui essa semana, gente, é uma pessoa que vai estar muito direcionada a tomar uma atitude. Tá? É uma pessoa que já tentou. A pessoa está no prejuízo. gente, o mundo dessa pessoa está desabando. Nos últimos sete dias aí, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que vocês fizeram nos últimos sete dias. O mundo dessa pessoa desabou. Pode ser que vocês tenham tirado essa pessoa do pedestal. Pode ser que vocês tenham mandado embora, terminado. Nos últimos sete dias, o mundo dessa pessoa desabou. Tá? Ela é a carta do diabo. Ela estava muito confiante. Agora, ela tem clareza que ela não pode apostar nessa confiança dela, não. senão ela vai perder vocês. Porque aqui, ela precisa tomar uma atitude. Ela precisa tomar um posicionamento. Tá? Vou pegar uma balança. Aqui, ela precisa tomar uma atitude, um posicionamento. Deixa eu pegar três cartas. Pessoa em sofrimento. Ela vai sair desse sofrimento, achar a solução que ela não tinha achado. Tá? Ela vai sair da... É uma pessoa que já fez escolhas. O deck saiu todo ele de cabeça pra baixo. É porque tinha que ser. Porque geralmente eu não jogo com deck de cabeça pra baixo. Mas aqui é uma pessoa, gente, que quer sair do sofrimento. Ela já achou a solução e ela já fez as escolhas dela. Aqui, sofrimento. Tá? Caminhos abertos. É uma pessoa que retorna pra viver aqui. Essa aliança com você. Eu tô falando que muita gente aqui, tá? Vai ter um pedido aí de relacionamento. De firmar esse relacionamento. Essa pessoa está extremamente desgastada. Olha o amor, gente, aqui. Pessoa que vem conversar com você com amor, sobre o amor, tá? Pessoa que vem aí conversar com você. Ela pode ter cortado o comunicado nessa semana, mas ela não tá bem, não. Tá? Pode estar falando pouco, essencial. A pessoa que vem aí pra viver esse amor com você. Carta do coração. Muito parecido com a outra, né, gente? Até a carta cigana ficou parecida com a outra. Ó, carta do coração. Tá? Uma conversa. Olha esse coração saindo. Assuntos que serão revelados, conversas que serão esclarecidas. Essa pessoa aprendendo muito. Tá? A própria pessoa vindo buscar a paz. Essa pessoa não quer te soltar. Olha aqui. O cigano, o lírio da paz, estendendo a bandeira. O urso. É uma pessoa que não solta de vocês. Carregando um peso também aqui, né? Dez paus. Pessoa quer se livrar desse peso. Transformação, renascimento, fim do sofrimento, uma vitória com você. Gente, aqui tá muito lindo. As duas consultas, uma pode completar a outra, não será pra todo mundo. Ver o que fala, que faz sentido pra você. O que não faz sentido, solta pro universo. Tá bom? Você tá chegando agora, fez sentido pra você? Deixa seu like, sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal e ative os sininhos. Muito obrigada pra você que ficou comigo até agora. Beijo de luz pra você.